A Polónia dá as boas-vindas às tropas norte-americanas da Aliança Atlântica, que vão reforçar o flanco oriental do país. A primeira-ministra polaca, Beata Sidlu, sou dois militares na base de Zangan, no sudeste da Polónia, acompanhada pelo ministro da Defesa. É um grande dia em que podemos acolher os soldados americanos, representantes do melhor e mais forte e maior exército do mundo em solo polaco, aqui em Zangan. Trata-se de um contingente de cerca de 4 mil militares bem treinados. Esta brigada excepcional é uma força altamente capaz, pronta com o melhor equipamento, liderança e melhor treino do que qualquer força de combate ao mundo. Depois dos primeiros exercícios na Polónia, os militares vão ser distribuídos pela Bulgária, Roménia e pelas três repúblicas bálticas, Lituânia, Estónia e Letónia.